Sejam bem-vindos a mais uma aula. Neste bloco teremos como tema a introdução à logística e seus princípios e conceitos, além da sua função e suas estratégias e como é feita a distribuição física e armazenamento. Na aula 1 trata-se diretamente da introdução à logística e seus conceitos. Segundo o balo 1995, a logística empresarial traz-se de todas as atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição de matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como os fluxos de informações que colocam os produtos em movimento, com o propósito de previdenciar níveis de serviços adequados a clientes e seu custo razoável. Segundo o Christopher, em 1997, a logística é um processo de gerenciar estrategicamente a aquisição e a armazenagem de materiais, peças e produtos acabados e os fluxos de informações correlatados através de organização e seus canais de marketing. De modo a poder maximizar a lucratividade presentes e faturas através do atendimento dos pedidos de baixo a baixo custo. A logística pode ser classificada como interna e externa. A logística interna tem enfoque específico no curso interno de materiais e a logística externa tem enfoque na distribuição do produto. A logística empresarial pode ser resumida na seguinte equação. Logística de produção mais logística de distribuição física igual logística empresarial. Na aula 2 falaremos sobre a função logística em uma empresa. Logo de início é deixada clara a diferença entre logística e cadeia de suprimentos. Ao final da aula veremos o que é serviço logístico e quais são seus respectivos livros. Na aula 3 aqui veremos as estratégias focadas em a margenagem. A atividade de a margenagem apresenta a última parcela significativa entre os custos logísticos. Na margenagem dos produtos acabados podemos concluir que se trata da última elo na cadeia interna que tem participação importante no ciclo do pedido. Ou seja, o atendimento dos clientes finais desde a colocação do pedido até a entrega. Nessa aula veremos também a definição de verticalização do estoque, automação de automatização na armazenagem, sistema de gerenciamento de armazém, WMS e endereçamento móvel. Além de suas respectivas vantagens e desvontagens. Na aula 4 o tema será distribuição física. Distribuição física é o ramo da logística que trata a movimentação do estoque e processamento de pedidos dos produtos finais da empresa. A distribuição física preocupa-se principalmente com os bens acabados ou semi-acabados. Ou seja, a mercadoria que a organização oferece para vender e que planeja executar o processamento posteriores. No decorrer da aula podemos ver uma figura que representa a alternativa básica de distribuição. Ok pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Desejo a todos um bom dia. Desejo a todos um bom dia.